Fala, gurizada, beleza? Aqui é o Paulo de PC e hoje eu trago mais um PC top do dia pra vocês. Essa máquina aqui do meu lado é do nosso cliente Felipe, lá de Belém do Pará, que acessou o nosso site e foi no sistema mão do seu PC, que vai estar aqui na descrição, e selecionou peça por peça conforme ele sempre quis montar. Começando no processador, terminando pela fonte, passando pelo gabinete, quantidade de memória, HD, enfim, galera, você usando o mão do seu PC, você personaliza o computador do jeitinho que você quiser, igual o Felipe fez. A configuração aqui ficou muito forte mesmo, ele balanceou ela certinho, não errou em nada, beleza galera? Então, ficou curioso, na segunda parte do vídeo a gente vai mostrar como ficou a configuração, a gente vai dar um zoom mais detalhado e precisando de tirar alguma dúvida, galera, algum auxílio numa configuração, alguma dúvida, entra em contato com a gente, todos os nossos contatos vão estar aqui na descrição do vídeo, né? Basta vocês entrarem em contato que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Então, ficou curioso? Vamos conferir aqui como ficou a máquina do Felipe. Felipe, valeu pela preferência e já já o computador tá chegando aí pra você. Obrigadão. Bom, galera, gabinete. O Felipe escolheu um Tiger da PCS branco, gabinete bem bacana, com gravadorzinho padrão DLG. Fonte, 500 watts, DVGA, CEL80+, fonte muito boa. SSD, ele escolheu um SSD da Kingston, modelo V300 de 120GB. HD, da OSNOW Digital, 500GB, SATA 3, 7200 RPM. Processador 1,5, 44, 40 da Intel, processador muito bom. Memória, 2 pentes de 4GB DDR3, 1600MHz, Kingston HyperX Fury branca. Placa de vídeo, uma GTX 970 da PNY, placa muito forte. Placa mãe, uma Z97M D3H da Gigabyte. E, galera, aquele cable management que você já conhece, né? Aquela montagem no padrão estúdio PC que ficou show de bola, viu, galera? Então, curte o vídeo, dá aquele like favorita e até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho